Olá pessoal, estamos indo para a quarta fase do concurso Mito Pentecostal. Meu nome é Valdeci, quero agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a todos que votaram em mim na fase anterior, dando seu joinha, dando seu like e compartilhando. Nessa quarta fase eu estarei cantando o hino, Tu és fiel Senhor, paz e graça. Tu és fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder. Aos teus filhos dará, Tu não mudaste, Tu nunca faltaste. Tal como eras, Tu sempre serás, Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor. Dia após dia, convenção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda, Tu és fiel Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, Sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos mares, Todo universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel Senhor, tu és fiel Senhor, dia após dia, convenção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, Tu és fiel Senhor, paz e segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, Desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor, dia após dia, convenção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor. Senhor Senhor, fiel a mim. A mim. A mim. A mim. A mim. A mim. A em. A. Obrigado.